E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui ao ar, que Survival Evolved, estou aqui no servidor PVE mais uma vez e estou aqui aproveitando os últimos momentos aqui do evento de Halloween galera, que vai até o dia 3, é isso, vai até o dia 3 de novembro. Foi uma semana inteira de muitas, muitas emoções, com Dodo Rex, Dodo Zumbis, Dinossauros Esqueletos, Chapéu de Bruxa e várias outras coisas legais que colocaram no jogo durante esse evento gente, nossa, infelizmente eu não tive como gravar muita coisa, não tive como aproveitar porque eu fiquei sem internet esses dias e não estava conseguindo conectar no server porque caia toda hora, tudo por causa do bug. e da internet aqui em casa, mas hoje eu estou aqui gravando pra gente, pra mostrar alguma coisinha né, vocês estão vendo aqui ó, tem um espantalho aqui atrás de mim, tem uma abóbora né, deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar pra vocês, vocês devem ter visto várias coisas né, olha as lápides e tal, fantasminha aqui ó, quando a gente pega ó, quer ver? faz barulho de fantasma aqui, não vai fazer? Tem que fazer ó, uuuh, ih caraca eu sentei, então galera faz barulhinho de fantasma aqui e tudo mais, tem essas lápides aqui, aqui, o que é? aqui jaz uma alma desgarrada tá tudo bem arrumadinho aqui, tudo pintado, tudo colorido, foi a Nanda Play que deve ter pintado aqui as coisas pra deixar bem divertido porque a gente tinha combinado de fazer uma festa de Halloween aqui no dia 31 à noite mas infelizmente eu fiquei sem internet e aí ela ficou aqui sozinha, talvez ela tenha gravado alguma coisa, então passem lá no canal da Nanda Play pra vocês verem lá, todas as atividades dela aqui no Ark olha só, ela pintou tudo coloridinho, bonitinho, olha que massa que ficou com certeza, e ela matou todo mundo aqui né, aqui é a minha lápide, Drica, o mar, ó, aqui essa daqui foi o que fiz, Hippie Nanda Play eu tinha colocado o corpo dela aqui, ai ficou muito engraçado, e olha só, tem essas abóboras aqui também que enfeitam aqui, as abóboras que acendem e tudo mais esse do quintal ficou muito, muito iluminado, ficou bem legal mesmo, olha que massa eu queria muito que essas coisinhas ficassem, mas a próxima atualização que vier, já vai remover tudo isso, eu acho aqui eu acho que também pintou, é, mas tá muito 10 e eu também matei um bronto, matei um bronto esqueleto também, que eu vou colocar aí pra vocês depois as gravações que eu consegui, o pouco que eu consegui gravar desse evento de Halloween, tá galera, eu quase, aliás, quase não, eu morri pro Dodorrex, tá então eu vou botar no finalzinho desse vídeo, vou colocar a gravação pra vocês verem foi muito engraçado, cara, foi muito louco vamos dar um rolê por aí, pra ver o que a gente vê por aí e, ó só, vocês viram lá que tem aquela, aquelas árvores diferentes a cor dos obeliscos ficou diferente muito legal, ficou muito massa, muito da hora nós vamos lá, dentro do obelisco lá, pra vocês verem como é que é bem bacana estamos chegando aqui galera, no obelisco verde que parece amarelo quero mostrar pra vocês como é que tá aqui e esse aqui é o último dia né, é, quase o último dia do evento de Halloween aí quero aproveitar todos os minutinhos aqui hoje, pelo jeito, não vamos ter Dodorrex até agora não apareceu nada, não mostrou na tela olha galera, quando a gente se aproxima do obelisco começa a alagar um pouco, começa a travar um pouco, tá então não reparem aí, caso trave ok, estamos aqui embaixo, bem embaixo do obelisco olha que massa que é o efeito é muito lindo, né bom, o negócio legal que tem aqui no obelisco qualquer obelisco, tá que é nesse tributo aqui, né terminal tributo é o chapéu da bruxa, né, o chapéu de bruxa, é feito com ossos de carno, raptor, rex, bronto, estego, trike é, lápide também, que é mais abóbora também, e aquele espantalho então você coloca tudo aqui dentro então você coloca tudo aqui dentro e consegue ter o chapéu de bruxa só que esses ossos aí a gente consegue matando os monstros esqueleto, né acontece que eles são como alfas, né então é um pouco difícil de matá-los eu consegui matar o bronto e peguei lá o costume, né, que é o osso, né, o bone e eu poderia estar juntando aí pra pegar o chapéuzinho de bruxa mas, infelizmente, não vai dar tempo de fazer isso tudo porque ainda temos que achar todos os outros bichos então, tá acabando já o evento de Halloween não vai dar tempo então, o que eu fiz? eu coloquei no bronto então, eu vou mostrar pra vocês agora nesse finalzinho de vídeo as gravações que eu fiz, tá matando o bronto esqueleton e também a gravação que eu fiz quando o pessoal encontrou o Dudorex tá, foi até engraçado que eu morri mas, valeu a pena aí por eu ter conseguido chegar tão pertinho do bicho, ok? então, fiquem aí com as gravações que eu tenho aqui que eu consegui fazer durante o evento e é isso aí deixe seu like, não esquece faça comentários e compartilhe o vídeo nas redes sociais super beijo pra vocês e até o próximo vídeo! galera, olha só que massa que massa um bronto esqueleto vamos matar o bronto esqueleto será que a gente consegue matar o bronto esqueleto? nem sei matei que esqueleto bronto eita, ele dá carne sendo que ele é esqueleto, cara que louco isso nossa, galera esse evento de Halloween tá muito massa galera, vocês se lembram quando eu matei aquele brontossauro esqueleto lá atrás? então, ele dropou esse negócio aqui bronto bone costume aí você coloca aqui no brontossauro gente olha só o que acontece tchanam olha só o nosso bronto virou um bronto esqueleto muito massa, hein olha isso que horror gente que coisa doida muito massa, né galera? eu tenho um bronto esqueleto será que essa flamejante aí aponta para a gente estar nascendo do Zorrex e é no panta que ele está porque lá é a entrada aqui que tem uma ilhazinha então essa mata gal na frame que legal vou ter que recarregar meu bichinho aqui é 59,27 é bem na quina ali da ilha vai demorar um pouquinho porque a águia está com 100 litros de velocidade mas chega lá já não é de cair e tricar vamos perder nós dois já estou ferrada mesmo? é, mas eu não minha águia aqui que eu demorei 6 horas para tomar morrer já era chegando lá, vi estou ainda com 80% de estamina tá alegre, fila da mãe já sei que o bicho está perto uma pausa aqui dele eu não saio do lag saiu agora é só subir aqui o rio é só subir aqui o rio eu consegui o rio é um negócio roxo ali é uma drop roxo ali é uma drop roxa é só subir aqui a água que raiva que agonia o jogo trava pra caramba quando tem coisa nova vulga olha só um negócio os raios apontando ali é eles apagam bem no lugar do bicho estáveis será que se bater na rede mata esse negócio? vamos ver né a mais perto dele tem uma casa aqui que que tá bugando tudo aqui pra ver eu venho aqui quase lá estamos nos 70 já eu já tô lá olha o barulho sinistro é os trens do pátano é cri 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 agora tem um monte de zota de bicho que a gente não enxerga ainda vai ter o rio bichinho né é esse barulho aí parece coruja aí não tem coruja meu Deus olha o bicho grandão aqui é mais ou menos por aqui ó estamos chegando no 57, 26, 28 mais ou menos é bem aqui nessa quina aqui ó tá apontando ali eu cheguei a conta daquela pedra tá gravando, travando eu vou pra aqui ó isso aqui é o que? é um Hexer? é não né esse aqui é ele mesmo? pô tem um Quetzal ali quem é? quem tá aqui bugado na pedra? aonde? aqui embaixo olha ele aqui o Dodo Hexer embaixo de tu aqui ó é mimo! olha ele aqui ó bugadão aonde? perto das drops roxo tu tá vendo? o roxinho ele tá querendo pegar o Quetz então que os caras tão aqui em cima posado vamos olhar vou até descer pra gente olhar de pertinho nossa eu passei pelo airdrop oxe qual que é a coordenada? a mesma que o cara falou 59, 27 ah eu passei olha aqui ó em pézão aqui bonitão olha o tamanho do bicho doido olhando pra ele ae Dodozinho meteu um gama aqui pra poder virar o print né oxe fica massa no gama assim mas ficou muito branco é naquele airdrop primeiro airdrop primeiro airdrop não é é airdrop mesmo? pronto já aprendeu cuidado pra não cair isso aí vamos lá só modifico o ponta não da base antiga a gente jogava no pvp sei lá vou olhando o mapa caraca mano é só tu subir aí tu vai ver da tua da minha base aí na tua esquerda é o tem um airdrop roxo aqui o obelin então é nele no roxinho só tem ele porque eu preciso recarregar ah tão atirando nele ah tão dando tiro de bala cara nem me fala que eu perdi eu perdi long neck vamos ganhar o bagulhinho ai meu deus eu perdi tudo ah mas vai demorar muito pra ele morrer e só tem um cara batendo que bom né porque eu ainda não encontrei dá tua coordenada olha o papai é tu aí vira pra esquerda 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 é aqui no chão pode reparar direitinho a tocha apaga certo e quando chega aqui a gente tava nos Estados Unidos ali em cima americana olha o som não me empurra pelo amor de deus tu me deu um empurrãozinho eu vou cair ai meu deus do céu senhor deixa eu te catar peraí peraí fica quieta fica parada fica parada eu vou catar a Drica olha a cara do do dovo olhando pra mim socorro que sufoco gente ele quer te comer fica acima da carro do cara ai ai quem é que tá aqui vai cair aí na boca do bicho ele tem seis caras e também sinta a pau cuidado aí é a Tiffany morreu não vai tirar o bicho do lugar onde os caras estão fortando eu escutei alguém gritando quem gritou não é que os caras mandaram tu ficar quieta porque tu tá tirando o bicho da poça eles estavam atirando no bicho não era voz de mulher olha que legal esse airdrop olha ali tá vendo aqui o brilho tu vai tomar tomar coisa cuidado com as flechas não mas eu não morro olha tem um sapinho tudo ali que coisa doida pegou outro e a gente tava isso aqui foi buscar o outro ai que que é isso balançou tu tá levando a sua lapada ah foi o o bicho que saiu ele vai bater nossa senhora o cara de sapo o cara foi de sapo pra cima é tos que morreu o pai que é bichinho embaixo que é dodozinho tá aí bem embaixo ali um monte de dodo nada nossa senhora tchau 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 Tchau.